O que aconteceu? Eu vou mostrar pra vocês Porque, por incrível que pareça, teve gente que recebeu a versão 1.0.1 do jogo, né, cara? Inclusive, eu recebi essa versão em um dos meus consoles Eu vou explicar pra vocês como aconteceu E eu quero muito que alguém me explique o porquê isso aconteceu, né, cara? Que eu não sei, eu procurei Eu não ouvi muitas pessoas falando sobre isso Só que foi algo que eu tenho certeza que ou você recebeu Ou você conhece alguém que recebeu essa versão, né, cara? No Infoobo 2022, eu vou mostrar pra vocês Que eu acho que, sinceramente, foi mais um grande erro da Konami Isso que eles fizeram foi um problema, sei lá Vem que alguém liberou sem querer Não sei o que aconteceu, cara Eu não sei o que aconteceu Mas eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Então já deixa o seu like aqui no começo do vídeo Se inscreve aqui no canal Pra não perder mais nenhuma informação do que eu trarei pra vocês Nos próximos dias relacionados a eFootball e FIFA Eu vou tentar trazer alguns conteúdos Eu vou tentar me reinventar pra continuar Trazendo o conteúdo aqui no canal pra vocês Não vou abandonar o jogo a princípio, né, cara? Então vamos lá, rapaziada Vamos sem perder tempo Bora pro vídeo Bom, rapaziada Lembrando Não me segue na boia Tá aqui no primeiro link na descrição Lá tem live todo santo dia Muitos jogos muito bacanas E você ainda ganhar prêmios na nossa lojinha Você pode ganhar piques de 20 De 50 De 100 reais Pode ganhar camisas de time Pode ganhar muitas coisas, cara Então entra lá no nosso grupo Pode ganhar um FIFA Pode ganhar um em futebol Só assistindo as lives De graça, tá ligado? Então é só assistir a live que você ganha, mano Quanto mais tempo você estiver a live Mais prêmios você vai ganhar Então me segue lá E as lives também são muito legais E muito bacanas Tá aqui no primeiro link Na descrição E vamos entender o que aconteceu, né, rapaziada? Porque, mano Eu sinceramente não entendi Eu vou passar pra vocês o que aconteceu Pra eu descobrir que isso aconteceu, na verdade Porque vocês sabem que no dia 5 de novembro A Konami liberou aquela atualização corretiva Que é a versão 0.9.1 Eles liberaram Ela tinha a previsão de sair uma semana antes, né, cara? No dia 28 Só que ela foi adiada para o dia 5 E ela acabou saindo pela madrugada É claro, a maioria das pessoas se decepcionou Não me decepcionou nessa atualização Como eu já trouxe pra vocês na live de ontem Já trouxe pra vocês no vídeo de ontem Mano É... Vamos dizer que o que eu já esperava De fato aconteceu E o jogo continua ruim, né, cara? Isso é de forma bem resumida Mas se vocês quiserem ver mais detalhada a minha opinião Dá uma olhada nos vídeos que eu soltei ontem Também na minha live, fechou? E o que aconteceu, mano? Eu simplesmente saiu essa atualização Eu não lembro quanto que ela pesava Eu acho que era cerca de... Nem 2 GB ela chegava a pesar Eu não cheguei a conferir qual era o peso Dessa versão 0.9.1 Que saiu na madrugada do dia 5 E de repente, cara Ontem... Saiu na madrugada do dia 5 No início do dia 5 saiu essa atualização Aí de repente ontem 5 de novembro Às 2 horas da tarde Saiu uma nova atualização Do E-Football 2022 E não é zoeira, cara Eu não entendi o que aconteceu Porque eu recebi esse comentário no vídeo, né, cara? O cara comentou Bom, Mané, saiu a versão 1.0 Vai ver Mano, grava aí E eu fiquei Como assim, cara? Como assim no momento eu não estava em casa Pra entrar no meu console E ver se de fato saiu Eu fiquei atualizando as páginas de PES Pra ver se alguém falava sobre isso Só que ninguém falava sobre isso Eu falei Ah, cara, então ele deve ter se enganado, tá ligado? Ele deve ser se enganado Até que no nosso grupo de... Do nosso canal, né, cara? Quem não sabe A gente tem um grupo do canal Pra quem acompanha as lives Então se você quiser entrar É só você ir lá me seguir na boia Que tá lá na descrição, cara Nós temos um grupo do nosso canal A galera começou a falar Que chegou uma atualização pra eles também, né, cara? Chegou atualização, como vocês estão vendo o print aí, né, cara? Chegou uma versão 1.0.1 pra eles, né, cara? Chegou essa versão pra eles E eu não entendi nada, cara Eu falei Cara, será que a Konami liberou o MyClub? Será que a Konami liberou as coisas que tinha pra liberar, cara? Será que uma atualização que saiu aí no dia 11 E eles falaram que iria ser jogada pro ano que vem Será que eles soltaram hoje, tá ligado? Eu não entendi absolutamente nada do que aconteceu Algumas pessoas do grupo receberam E outras não receberam Então foi sim a atualização que só chegou Para algumas pessoas E calma, rapaziada Eu vou explicar ainda pra você O que que aconteceu, tá? Assim que eu cheguei em casa Eu entrei no meu Xbox Series, né, cara? Eu entrei no jogo E só que não tinha essa atualização pra eu baixar, né, cara? Eu entrei no jogo E não tinha nenhuma atualização Só a 0.9 Que eu já tinha baixado no dia anterior Aí eu pensei Cara, será que Não tem no Xbox Mas será que tem no PS4? Aí eu entrei no PS4 E apareceu essa atualização pra mim, cara Apareceu Como vocês estão vendo essa na foto Essa foto foi eu que tirei do meu celular, tá ligado? Essa foto foi eu que tirei Dessa atualização versão 1.0.1, cara Não mexi no Photoshop Foi a atualização que chegou no meu console, tá ligado? E ela pesava 17 GB, cara Ela pesava 17 fucking GB, cara De armazenamento, mano Eu não entendi absolutamente nada do que aconteceu, né, rapaziada? Eu não entendi nada, mano Aí eu entrei no jogo Depois que eu baixei essa atualização Só que eu entrei no jogo E tava na versão 0.9.1 ainda, né, cara? Mesmo após eu baixar essa atualização de 17 GB Que comeu uma grande parte da memória do meu PS4 Que é de 500 GB, é muito pouco Eu baixei essa fucking atualização de 17 GB, né, cara? Eu entrei no jogo E estava ainda na versão 0.9.1 Na versão que eles tinham soltado no dia anterior Então, cara, o que aconteceu, rapaziada? Eu só expliquei pra vocês que sim Algumas pessoas receberam essa atualização Se você recebeu, cara Deixa aqui nos comentários Eu sei que muitas pessoas receberam E muitas pessoas não receberam, né, cara? Eu acho que se você que não recebeu Você deve conhecer alguém que recebeu, né, mano? Deixa aqui nos comentários Quem recebeu essa atualização, cara E foi... Mano, eu não sei explicar pra vocês Eu só falei pra vocês o que aconteceu Mas eu não sei falar o porquê que isso aconteceu, cara Eu não sei se foi sem querer Que a Konami disponibilizou isso Depois cancelou Eu não sei se já era previsto Eu não sei se foi bug do sistema Eu não sei o que aconteceu, tá, rapaziada? Não foi uma atualização... Foi uma atualização que chegou Mas não mexeu em nada no jogo, tá ligado? Eu baixei essa atualização 1.0.1 Eu entrei no jogo E lá estava ainda mostrando Que a versão era 0.9 Então, mano, eu fiquei boiando, cara Eu fiquei boiando assim como eu estou ainda agora, cara Então, mano, se alguém sabe o que aconteceu Pra isso ter acontecido, cara Comenta aqui abaixo O que eu não estou entendendo é mais nada, velho Eu não estou entendendo mais nada, mano Se você também recebeu essa atualização Como algumas pessoas receberam, né, cara Deixa aqui nos comentários, mano Deixa aqui nos comentários Se você também se assustou Mano, eu me assustei muito, cara Porque eu falei Cara, não é possível que a Konami vai jogar Fala que vai jogar isso pro ano que vem E decide soltar assim do nada, tá ligado? De repente, né, cara? E sim, quando você fosse baixar Lá estava falando Versão 1.0.1, cara Então eu fiquei Como assim, mano? Como assim saiu essa atualização? E lembrando, cara Foram duas atualizações Foi a atualização do 0.9 Que foi a atualização corretiva Que ela sim A gente baixava E fazia as correções do jogo Só que no dia seguinte saiu outra, tá ligado? E ninguém entendeu nada, né, mano? Só que essa outra que saiu, lembrando Não mexeu em nada no jogo, né, cara? Não fez nenhuma diferença, tá ligado? Ela só saiu Pesou 17 GB Algumas pessoas baixaram Algumas pessoas não apareceram Pra mim, como eu falei, apareceu Em um dos meus dois consoles que eu tenho E apareceu E eu baixei E eu entrei no jogo E não tinha feito alteração nenhuma, tá ligado? Então eu, sinceramente Eu não entendi o que aconteceu Você entendeu o que aconteceu, cara? Será que foi intencional? Será que foi sem querer? Mano, se alguém souber Por favor, me fala Que eu estou boiando, tá ligado? Mas, no geral, é isso, né, rapaziada? Mano, eu quero muito saber Se você recebeu essa atualização Que não era prevista Que possivelmente foi cancelada depois Eu não sei o que aconteceu também, né, cara? Mas, de fato, aconteceu E é verídico Algumas pessoas receberam Essa atualização Por incrível que pareça Deixa aqui nos comentários Se você recebeu Ou se conhece Que alguém aqui recebeu, por exemplo, né, rapaziada? Mas, de qualquer forma Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né, cara? É um vídeo um pouco diferente Não foi um vídeo de informação Mas talvez de mais um erro Quem sabe da Konami, né, cara? Eu não sei como especificar isso pra vocês Mas, sim Aconteceu Por incrível que pareça Ficando por aqui, rapaziada Clica no like Se inscreve no canal Até a próxima E... Falou! Ficando por aqui E... Ficando por aqui